E aí pessoal, meu nome é Alifianice, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Alifianice Bem pessoal, no vídeo de hoje eu vim aqui mostrar pra vocês os franguinhos Eu tomei sumida aí do canal, eu fiquei um tempo sem postar vídeos aí, mas agora voltamos com a diária de dois vídeos por dia Eu peço a desculpa pra vocês esse tempo sem vídeo aí E durante esse tempo aí que eu fiquei sem postar vídeos, aconteceu várias coisas aqui na criação Uma delas é que aqui ó, olha pra vocês o tamanho dos meus franguinhos Já estão com pena já formado, estão ainda na ração de crescimento Hoje eu joguei aqui umas folhas de couve aqui pra eles comerem, por isso que o viveiro tá meio sujo Já tem franguinhos aqui já dando 1,5kg, 1,4kg, esses menorzinhos estão dando ainda 500g Outro dia eu pesei eles e agora a próxima pesagem que eu vou fazer pra vocês eu vou gravar São 20 franguinhos, tem 19 aqui e tem um outro caipira ali atrás Eu não queria deixar ele no meio desse lote não pra não misturar Mas no dia de venda a gente vai vender tudo junto Aqui pessoal tem 8 franguinhas ao todo e 12 frangos machos pessoal É, esse franguinho aqui tá um pouquinho meio tristinho aqui, mas a gente já botou remédio na água, terramicina E já tá funcionando, já tá melhorando E agora tomara que não morra nenhum As aves não tô nem aguentando andar de tão pesado esse guistão Olha pra vocês verem Elas comem demais, compramos um saco de ração aqui Ele não durou nem 3 semanas direito, já acabou, já vamos comprar outro Mas no final de tudo, no dia que vender eles, eles dão lucro sim pessoal Compensa você que tá criando As aves aqui, elas tem mais ou menos 2 meses de vida Acabando essa fase aqui, já vamos pra engorda já Lá atrás estão as galinhas de produção de ovos A gente mais pra frente, alguns frangos dessa raça, a gente tá querendo cruzar com aquelas galinhas ali Pra nascer uns pintinhos daquelas galinhas com a carcaça um pouco maior, mais grande E que pese mais um pouco Aqui pessoal é ração 24 horas por dia tratando deles Eles só comem, bebem e deitam E faz mais nada Então foi esse o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado desse vídeo Fui